boa tarde a todos mostrar pra vocês aqui pessoal uma pequena copiadora minha manual eu fiz ela mas praticamente até agora nunca usei é porque eu tinha feito ela mais para fazer peças de carrinhos né carrinhos miniatura o que significa que é como se fosse essas peças aqui ó só que agora eu parei de fazer carrinho né agora fazer outro tipo de trabalho então essa peça aqui que eu vou fazer ela tá feita de pvc pessoal primeiro isso aqui vamos dizer o gabarito né o gabarito da cópia a cópia é para fazer essa peça aqui da frente essa peça aqui da frente é a peça do jipe então fiz ela bem simples até aqui até mofando já ficar questão da unidade usei os trilhos de acho que que é um metro cada um as barra cada trilho linear tem quatro trilhos de um metro tem aqui em cima outro aqui um desse lado e outro lado outro lado que não aparece daqui né e aqui nessa parte tem mais dois esses dois pequena é para poder baixar topia ali e erguer a topia e a topia tá ali colocado e eu vou fazer só fazer um pequeno desenho dela só não vou fazer ela inteira certo você vai poder mostrar pra vocês como é que funciona que pena que isso aqui vai ser meio demorado essa parte aqui a antes de tudo eu vou passando de a e eu vou movendo aqui com a mão né eu vou fazer um tipo o desenho dessa peça aqui ó fazendo aqui o desenho assim né puxando dela vai recortando pessoal beleza beleza fazendo assim né e vou mostrar pra vocês beleza beleza ó Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí